E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Bruno Bebiano, pra quem me conhece eu sou ator, né? E também sou youtuber, eu tenho o canal Luz Cameração e eu queria vir aqui falar sobre o curso, né? Com a Andréa Cursino, crítica de cinema, e que ela também dá aulas sobre crítica de cinema e eu queria falar que eu conheço a Andréa já tem bastante tempo e ela além de ser uma pessoa muito legal, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa gente boa, dedicada no seu trabalho eu queria testar o trabalho da Andréa como crítica e como professora de crítica eu conheço o trabalho dela muito bem, eu conheço as críticas dela ela é uma das pessoas mais esforçadas do mercado, uma das melhores críticas que tem o site dela é maravilhoso, eu acho que o curso dela vale apenas 110% e eu tô aqui vindo pra testar mesmo, sabe? Eu dou o meu nome e a minha credibilidade pra Andréa e pra todos os envolvidos nesse curso, tá? E é isso gente, Andréa, parabéns por mais esse curso, parabéns pelo seu trabalho que é sempre perfeito, como sempre e é isso gente, um beijo e um abraço pra todos e um abraço pra todos